João Vitor, aqui uma notícia regional da cidade de Passos. A Santa Casa de Passos recebeu o equipamento para o Hospital Regional do Câncer. É isso mesmo, Edgar. Notícia muito boa, né? Que agora, com esse equipamento, ele vai poder ver precocemente, descobrir e auxiliar no tratamento de câncer. O Hospital Regional do Câncer, Santa Casa de Misericórdia de Passos, eles receberam nesta sexta-feira um aparelho, o PET-SCAN. Ele é fabricado na Alemanha e ele irá auxiliar no diagnóstico e tratamento precoce do câncer. O equipamento foi comprado com recursos do governo de Minas, no valor de 5 milhões de reais, através de emenda parlamentar, lá em 2021. Bem, segundo a Santa Casa de Passos, este será o quarto aparelho desta natureza disponível no Estado e fará o atendimento pelo Sistema Único de Saúde. De acordo com o hospital, o aparelho será para atendimento aos pacientes do Hospital Regional do Câncer. A previsão é de que a construção do ambulatório oncológico, onde o equipamento vai funcionar, seja concluída até o final deste ano. Ainda de acordo com a Santa Casa, Edgar, com o aparelho, a instituição poderá realizar procedimentos não invasivos para os pacientes capazes de diagnosticar de maneira precoce o câncer e assim observar o desenvolvimento dos tumores. Bem, o provedor da Santa Casa de Passos destacou que, além de diagnosticar o câncer de maneira precoce, o aparelho é capaz de detectar problemas neurológicos, como a epilepsia e também a demência, de verificar problemas cardíacos, monitorar respostas à terapia e também localizar processos metastáticos. Isso mesmo. Então, é mais um avanço aqui para a medicina de Passos, que vai atender toda a região com o recebimento desse PET-SCAN, que vai fazer aí o diagnóstico preventivo de várias doenças. Parabéns, então, a todos da Santa Casa de Passos por trazer, lutar por aprimoramento da medicina aqui na região. Parabéns, então, a gente vai atender toda a região com o recebimento da medicina. Parabéns, então, a gente vai atender toda a região com o recebimento da medicina.